A sigla IPTV virou dor de cabeça no Brasil. A tecnologia, que é um dos grandes avanços dos últimos anos, quando o assunto é transmissão de conteúdo em vídeo, viu seu propósito original ser transformado pela pirataria. Agora, você fica por dentro de todos os detalhes. Muita desinformação, um monte de gente tentando ganhar dinheiro de modos nem sempre completamente legais. Assim, dá para resumir o que significa a sigla IPTV hoje no Brasil. Até mesmo uma grande rede de supermercados foi flagrada num erro gigantesco. Segundo uma reportagem do portal UOL, o supermercado estava ofertando um aparelhinho como esse, que popularmente todo mundo chama de caixinha. Só que o tal aparelhinho era anunciado como sendo capaz de desbloquear, sem custo, até 8 mil canais de televisão. Ou seja, alguma coisa estava errada. Mas por que a tecnologia IPTV acabou se transformando nesse saco de gatos digital? Para começar a entender o embrólho, é preciso, antes de mais nada, responder a pergunta, o que é IPTV? A sigla significa Internet Protocol TV, trocando em miúdos, televisão transmitida pela internet. Tem vários jeitos de transmitir televisão. O mais comum e mais antigo é pelo ar. Uma grande torre emite os sinais que hoje, felizmente, são digitais. E as nossas antenas domésticas captam esses sinais. Igualzinho ao rádio, por exemplo. Um outro jeito de transmitir TV é pelo satélite. Antenas parabólicas captam os sinais que são emitidos por satélites que estão na órbita do planeta. Outro jeito ainda é via cabo. Em geral, um cabo coaxial como esse é conectado a um decodificador. Sem segredo, né? O jeito mais recente de fazer a mesma coisa é usar a internet para transmitir televisão. Algumas operadoras levam um cabo de fibra ótica até sua casa. Esse cabo é capaz de levar os dados da internet normal e também os dados que contêm os canais de televisão do seu pacote por assinatura. A grande vantagem da IPTV é que, a partir de agora, você já não recebe mais um sinal via cabo, que nem uma TV paga cabo ou por antena. A partir de agora, você vai estar conectado na internet e vai estar acessando todos os canais via internet por um aparelho decodificador. Num certo sentido, quando a gente fala de IPTV, dá até para entender que serviços de streaming de vídeo também são um tipo de IPTV. Ou seja, a Netflix, por exemplo, pode ser encaixada nessa categoria. Empresas já viram esse nicho no mercado, então começam a se organizar também para oferecer canais ou para oferecer provedores com determinado time de filmes, com programas, com canais do mundo inteiro. Então, o que está acontecendo? Acho que a grande verdade é que os bastidores da IPTV começam a se organizar para poder transformar isso num nicho também de consumo do usuário. Agora começa a confusão. Algumas empresas ou indivíduos montaram estruturas para distribuir o sinal de canais fechados de TV usando essa tecnologia. Com algumas variáveis, a história funciona mais ou menos sempre da mesma maneira. A empresa ou o indivíduo por trás dessa operação consegue acesso a milhares de canais, quase sempre de forma ilegal. Em seguida, ele leva essa informação digital para algum servidor sob seu controle. Desse servidor, ele passa a distribuir os dados que carregam o conteúdo dos canais fechados para quem comprar as suas caixinhas. Aí eu já coloco toda a programação de canal nele para você, filmes, séries, filme de cinema, locadora, completo. Aí tem mais um elemento para aumentar a questão. Boa parte das TVs de hoje em dia já são smart TVs, certo? Nesse caso, quem distribui o sinal pirata via internet nem precisa mais vender uma caixinha. Um aplicativo dá conta do recado. E você pode instalar esse aplicativo na sua TV ou no seu computador. Tanto faz. Como deu para ver, a tecnologia IPTV é bem bacana. Chega a oferecer qualidade de imagem até superior à TV digital brasileira. O problema é que as caixinhas e os aplicativos que estão sendo distribuídos no Brasil funcionam à base da pirataria. E a qualidade do serviço varia bastante, já que estamos falando de operações clandestinas. Isso é uma questão que está sendo tratada ainda, até mesmo no meio jurídico e até quando a gente fala de segurança da informação dentro do âmbito da internet. Mas realmente, a IPTV é uma tecnologia que até um tempo atrás ainda era utilizada por poucas pessoas, só que agora os grandes varejos também começaram a vender IPTV e o aparelhinho, o codificador. A tecnologia IPTV representa uma parte do futuro das transmissões de TV no mundo inteiro. Mas quando associada à pirataria, pode significar problemas para quem vende e também para quem compra.